Por que temos que escovar os dentes? Hummm, hoje eu comi um bolo tão gostoso de sobremesa. Mas logo depois, a minha mãe me mandou escovar os dentes. Aff, eu tenho preguiça de escovar os dentes. Hummm. Oi, Tina. Como é? Você tem preguiça de escovar os dentes? Ai, professor Caco, eu tenho, viu? Eu queria saber, por que temos que escovar os dentes? Tina, para termos um sorriso assim, branquinho como o meu, vamos lá, escovar os dentes é muito bom pra saúde. Sempre quando acordamos, quando vamos dormir ou depois das refeições, temos que escovar os dentes. E ainda mais quando comemos doce, tomamos sucos com muito açúcar ou chupamos picolé. Os restos desses alimentos, assim como muitos outros, ficam nos nossos dentes, atraindo bichinhos que fazem buraquinhos nos dentes. E esses buraquinhos doem muito. Para evitar que os bichinhos apareçam, temos que contar com a pasta de dente, a escova, o fio dental, e ir frequentemente ao dentista. Eu não quero nenhum bichinho fazendo buraquinho no meu dente, não, professor. Muito bem, Tina. Então, lembre-se de sempre escovar os dentes. Eu agora vou escovar os meus. Tchauzinho! Até a próxima! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto